Não tenho o ar, índia, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, anjo, cheiro da flor, diz que eu quero te dar o meu grande amor. Tem braço de um peito, saudade vai-te embora e do meu peito tão cansado e leva para bem longe este meu fado e com escrita no vento esta paixão que à noite o vento é meu irmão e anda a esquecer da tempestade. Também quero ouvir dar esta saudade, ai de mim que não consigo faltar-me porque é verdade. Tem braço de um peito, tem um peito, tem um peito, tem um peito, tem um peito. Quando ela passa, mas cheia de braço, então lhe chamam por graça as vozes meninas de amor. Quando ela passa longe da terra distante, longe do céu português, vai vivendo o imigrante e a sua terra na calma. Quando ela passa, então lhe chamam por graça as vozes meninas de amor. Estes, já perdi o voo. Estes, já perdi o voo. Estes, já perdi o voo. É lerios. Estas é muito difíceis estas coisas por testemunhas. Estas falam com duas muito baixas. Estas falam com duas. Estas falam com duas vezes, não...